Eu não sei que hora que vocês vão me assistir, mas é domingo. Aí eu vou começar aqui a mandar os alôs para meus amigos que estão pedindo o alô aí do Garrafeiro, que são conectados aí no YouTube, na história do Garrafeiro. Meu amigo Valdir Almeida, Tenente Almeida, né? O Tenente Almeida é irmão do Valdir, irmão do subtenente Almeida, né? Valdir Almeida, muito obrigado, Tenente, por me assistir lá e aquelas histórias do tempo que nós éramos crianças, que são boas. Edgar Ibirassu, meu grande amigo Edgar Ibirassu, mandar um alô aqui para o Aguinaldão do Deike de Paraíso. Alô, meu amigo Aguinaldão do Deike de Paraíso. Meu amigo Alceni de Paraupebas no Parau, obrigado aí a todos vocês aí que assistem o canal História do Garrafeiro. Se inscreve aí no canal, deixa o likezinho, um bom final de semana a todos vocês aí de Paraupebas no Pará, viu? A capital do minério, Paraupebas. É, o meu grande amigo Márcio, que está sempre ligado na história do Garrafeiro lá de Presidente Dutra, Maranhão, né? Um abraço aí à galera da Audiolá, pessoal de Presidente Dutra. Um abraço também para a galera da Nutrilá, pessoal de Presidente Dutra, né? O grande prefeito Raimundinho da Audiolá também, bom trabalho para você, seja muito feliz nessa nova batalha, viu, Raimundinho da Audiolá. Um abraço a todos vocês. O Romário, o maior criador de boi de Araguaína. Me diz onde é que está essa fazenda, Romário. Um dos maiores fazendeiros de Araguaína, dono da fazenda Boi Numberro. Um abraço, meu brother. Meu grande amigo Francisco de Assis. Eu vou contar a história do Michel Temer. Sim, rapaz, pode ficar de cabeça fria. Tu sabe que a história de velho casado com mulher nova sempre tem uma graça no final. Pode ficar de cabeça fria. É, o pessoal de Codó, Maranhão também. Rapaz, quando eu falo em Codó, eu sinto assim uma frieza por dentro, eu não sei o que é. Mas uma coisa estranha vem assim, eu fico até assim meio coisado. Tu está rindo de quê, Risadinha? Mas, moça, esse nome de Codó, você não pode chamar esse nome dia de sexta-feira não, acredito? Que é uma coisa pesada demais. É a terra do Sarneio, não. Um alô aí para o meu grande amigo Eberson, de Ananá, Estocantins, que curte também a história do garrafeiro. Muito obrigado, meu brother. Douglas Bueno, né? O homem da regeneração, capital da Liseira. Até logo, capital da Liseira. Franciel Martins, né? O grande macarrão de Marabá no Pará. Muito obrigado, pessoal de Marabá. E nesse momento também eu quero aproveitar para mandar um abraço para a Tina, que é daqui de Araguaína. E abrir o restaurante lá em Marabá. Um abraço, Tina. Muito obrigado aí por curtir os vídeos do garrafeiro, viu? Qualquer hora eu vou almoçar no seu restaurante. A panelada e o xambarim, a carne de porco mais gostosa de Marabá. Está lá no restaurante da Tina, em Marabá. Ela também curte a história do garrafeiro. E o Eberson. Um abraço para o meu amigo Eberson. É de Goiânia, ó. E vou mandar um abraço também aí para vocês, os amigos do Eberson. Os guardas noturnos de Goiânia. Vocês andam com o pé ligeiro, gente. Esse pessoal que trabalha de guarda noturno aí, só anda com o sono e é ruim de acordo. Pegar vocês fazendo traquinagem aí, olha lá. Vanessa Silva Barros. Vanessa, eu sou de Estreito Maranhão. Moro na Vila Facão, ó. Até logo Vila Facão. Eu estou longe de Facão. Francisco Cardoso, meu amigo Francisco Cardoso. Muito obrigado, Francisco Cardoso. É... Chamado de garrafeiro. É, eu sou chamado de garrafeiro desde pequenininho, rapaz. Pequeno não, porque eu nunca cresci desde novo. Otávio Nogueira Lima. Muito obrigado, Otávio Nogueira Lima. Um abração para você, meu filho. Que Deus lhe abençoe. Um abraço pessoal de Aldeia Velha. Ó, Aldeia Velha, rapaz. Onde namorava a minha namorada Paixão. A primeira namorada que eu tive na minha vida. Eu não sabia nem beijar. Ela era lá da Aldeia Velha. Eu não sabia beijar. Eu ficava com vergonha dela. Ela era da Aldeia Velha. E lá perto das flores. Ali na região do Criuli. Fazenda Soberana. Vaz Bonita. Eu conheço tudo. O Neto Alves, ó. Dou o maior valor nas mentiras suas, garrafeiro. De Teresina no Piauí. Ó, rapaz. Eu não minto não. A Manoela Costa também. A Manoela Costa Conceição. Gosto muito de seus vídeos. Moro em Sorriso, Mato Grosso. Manda um abraço aí. Sorriso, Mato Grosso. Um abraço para todos vocês aí. A minha família, uma parte, mora em Vazegrande. Ligado ali a Cuiabá. Eu estava no Peixoto. Mais um cabavé de Sorriso, rapaz. Nós, no tempo que o Collor recebeu a presidência. Nós quase morre de fome. Eu não sei nem se ele escapou. Que nós demos uma malara lá. Caiu o cabelo, acredita? Sorriso. Um abraço pessoal de Sorriso, Mato Grosso. Mandar um alô aí para Leomar. Do assentamento Santa Luzia. Município de Lajeado Novo. Minha terra, Lajeado Novo. Um abraço pessoal de Lajeado Novo. Eu quero aproveitar nesse momento. Para mandar um abraço. Meu grande radialista aí. Nogueira Júnior, ó. Um abraço Nogueira Júnior. Um abraço o Rubevão. O pessoal do Manuel da Ruth. O Gessão do Hotel. Soldado de Eugênio. O Rubão do Sudré. A Dona Deusa. A Joaninha. O Gesso do Abilo. Esse pessoal todinho que foi criado junto comigo aí. Do Lajeado Novo, rapaz. Um abraço a todos vocês. A Alderiza. O pessoal do Modesto Caboré, ó. Rapaz, tem gente com todo nome no Brasil. Modesto Caboré. Eu fui criado no meio deles lá. Quase que eu viro um Caboré também. Ali no Lajeado Novo. O lugar que eu jamais vi jumento na minha vida. Eu fui carregar uma namorada minha para a Graça. Eu já estou passando no jumento no escuro. Caímos que não tinha luz de posto na rua. E foi dentro de uma lagoa d'água. O pessoal do Hotel do Cebá. Eu lembro demais. Gente muito boa. A galera do pessoal do Domingo Dura. A grande prefeita de Lajeado Novo agora que ganhou. Filha do ex-prefeito Dete. Gente boa também. O Luzivane que é policial aqui no Tocantins. Que era meu amigo demais. Nós fomos criados juntos. O Mazinho do Manuel da Rute que também é policial aqui no Tocantins. Grande amigo meu. E essa galera todinha de Lajeado Novo aí. Que nós fomos criados no Lajeado Novo, rapaz. E a gente... Qualquer coisa que fazia de errado a polícia pegava, dava uma pista e botava para ir capinar a Pimenta do Reino. Lá nos Pimentel, na beira do Rio. Não tinha essa malandragem que tem hoje. Nos anos 80. Passou para os anos 90. Aí o Direito Humano acabou. Hoje em dia a gente não sabe mais como é que faz. Mais um obrigado. Eu não tenho palavra para agradecer o pessoal do Lajeado. O menino Nogueira Júnior roda meus áudios lá na rádio do Lajeado Novo. O Lajeado Novo é bom demais. É o único lugar que eu me lembro que o Arco-írio ainda era em preto e branco naquele tempo que eu morava lá. Mas muito bom o Lajeado, acredito? Tá rindo de quê? Um abraço para o meu amigo Gessimor Galvão. Da cidade de Arama e Maranhão. Eu morei aí, rapaz. Eu peguei um berno na Lagoa do Cocal, na perna. E o berno beliscano e eu namorando com uma professora. Esse berno dava pontada. Chegou me levantar na cadeira. Ali na Lagoa do Cocal, perto do Barra Grande. Ah, lugar que eu sofri. Comi muito mambira com leite de coco lá na beira do rio e nas Guaribas. Aqui chama o Tamanduásco. Ah, mudando de nome. André Neres, né? Oh, André Neres. De Cigana, ó, no Maranhão, rapaz. Um abraço, meu grande amigo André Neres. Pessoal de Barra do Corda, de Cigana. Alziane Nascimento. Muito obrigado, Alziane, por curtir a história do garrafeiro, viu? Estamos aqui. Ó, e manda um alô aqui para nós de Grajaú. Ei, Pauline, meu primo. Eu quero mandar um alô, ó. É para o Pauline, meu primo. O doidão. O Roberto, mecânico de trator. O colega meu lá, que eu estou esquecendo o nome agora, rapaz. Esqueci de puxar. É, locutor da rádio FM de Grajaú. Um abraço a todos vocês. O... Tem um rapaz lá que é... Trabalha com camisetas multimarcas também. Me manda solicitações direto. Muito obrigado, meu. Parece que é André Multimarca. Uma coisa que mandou é multimarca. Um abraço aí para meu amigo José Maurivan Júnior, né? É, um abraço de Altamira, no Pará. Um abraço a galera de Altamira, que nos curte, viu, Risadinho? Pessoal bom. De DJ Teles Brau. Rapaz, olha o nome do cara, rapaz. Nome de artista. Manda um abraço aí para a galera de imprensa. Da empresa NASA. Um abraço a galera de empresa NASA, que curte também a história do garrafeiro. Carlos. Olha o Carlos aí, ó. É, Carlos. Um abraço aqui. Diego Galvão, engenheiro da Labalsas. MA, é teu fã. Um abraço aí para o Carlos, né? E o Diego Galvão, né? Engenheiro em Balsas Maranhão. Que bom, rapaz. Olá, garrafeiro. Um alô para mim. Meu nome é Assis do Geraldinho. Moro no assentamento. Primeiro de janeiro, em Palmeiras Tocantins. Eu acho que é onde chamavam de mosquito, né? De primeiro. Garrafeiro, muito bom aqui. As histórias. Manda um abraço aí. Rapaz, o pessoal curte mesmo as nossas histórias. É bom. Sargento Gajoba, rapaz. Que eu ia agendar. Está aqui, ó. Meu amigo Sargento Gajoba. Da Cavalaria, da Polícia Militar do Maranhão. Gajoba. Um grande abraço a todos vocês da Cavalaria e da Polícia Militar do Maranhão. Principalmente o meu amigo Sargento Gajoba. Né? Que curte as histórias do garrafeiro. É o Tiago Costa, garrafeiro. Mandar um silvio. É um salve, rapaz. Sou de Wanderlândia. Capital da melancia, Wanderlândia. Lugar bom. Vim de muito crediado na Wanderlândia. Para dar uma prestação. Quando morrer, outra para mandar do céu. Afranjo Aguiar. Um alô, pastor. Em Pastos Bons. Eu pensei que era um pastor. Não, é em Pastos Bons Maranhão. Enoque Correia. Conta a história de Itaituba, no Pará. Olha, rapaz. Fala do João Barbeiro. Do Salão Paraíso. Ele mente muito. Igual a você, Cacacá. Rapaz, eu não mento, não. Farmacêutico do garimpo. Depois eu te conto a história do garimpeiro. Que chegou lá no Lajardo. E o cabelo estava com a mulher dele. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo, rapaz. Que é muito fã meu. E eu admiro demais. Sempre me manda alô no rádio, rapaz. O Vé Chico, do programa da Toca. O Tenente Eliseu, pai dele. Que é um grande fã meu. Eu moro em Babassulândia. O Tenente Eliseu. O filho do nosso saudoso Pedro Puba. Só gente boa que fez a história de Araguaína. Né? Eu não tenho o Manu do Carmo, rapaz. Um abraço para o Manu do Carmo. Topei a irmã dele agora lá na feira. Me deu um abraço grande. As duas irmãs dele lá na feira. Gente boa demais. Se eu não me esqueço, meu nome é Carmen. Encontrei lá no mercado. Lá na hora que me viu, conheceu. O Manu do Carmo é um grande fã nosso. Viu, Rizadinha? É um grande profissional do rádio. Uma pessoa que eu amo demais. Apesar de nós não se conhecermos pessoalmente. Porque eu estou viajando sempre para os países fora. Mas o Manu do Carmo é a voz do nosso rádio tocantinense. Um abraço, Manu. Que Deus te proteja. Você e sua família. Olha aqui, rapaz. A Tina, né? De Marabal. Eu já falei a Tina. Olha, o Cleito taxista de Brasília. E todos os taxistas da cooperativa do meu amigo Cleito. Que é esposo da Adriele. Lá em Brasília. Todos os taxistas de Brasília. E curte a história do garrafeiro. O pessoal do plano piloto da rodoviária de Brasília. Um abraço a todos vocês aí, viu? Em Ceilândia. Eu pensava que era a Cailândia. Mas a Cailândia é do Maranhão. É Ceilândia, Brasília. Uma vez a minha namorada, eu mentindo para ela aqui na Babassolândia. Diz que morava em Brasília. Eu nunca tinha pisado meu celular em Brasília. Ela disse, ah, onde é que você mora ali? Eu me lembrei que um cara tinha me falado no lugar por nome Sambabaya. Eu digo, mora ali na Sambabaya. Fica um nome bom de acertar. Em todo lugar tem Sambabaya, né? É Ribeira de Brasília. Aí eu lembrei. Falou, meus amigos. Sargento Paulo da Vila Ribeira. Um abraço para você também, meu brother. Tá? A galera da Nosso Lar, das lojas Nosso Lar, Gilvan, também. O meu grande amigo Cleomar. Que é supervisor de venda das lojas Nosso Lar, aqui de Araguaína. O meu amigo Eurimar, o Barraria. Que curte muito a história do garrafeiro. E toda a galera das lojas Nosso Lar, que é de Araguaína. E Pará, Tocantins, Bahia, né? Que curte a história do garrafeiro. Hoje o grupo Nosso Lar é uma das melhores lojas de elétrico doméstico da nossa região norte. Com atendimento de primeira qualidade, fui lá comprar uma bomba de lavar para lavar meu carro. Né? Porque o carro velho, acabou de andar com o carro velho, fedorento. Mulher nenhuma quer entrar dentro para sentar. Comprei a bomba de lavar na mão do Eurimar, vendedor. E fiquei conhecendo o Cleomar, supervisor de venda, uma excelente pessoa. Então, um abraço a toda a galera do grupo Nosso Lar. Um abraço do garrafeiro. Se inscreve lá no nosso canal, deixa o likezinho. Que é para mim comprar um machismo para comer com a roçada, viu? E fique com Deus todo mundo. Que é para mim comprar um machismo para comer com a roçada, viu?